Se você está pensando em comprar um iPhone agora na Black, né? E agora no mês de dezembro, finalzinho do ano, então se liga que eu vou te falar quais são os melhores iPhones para você comprar. E aí, galera, até aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Darlos. E, galera, vou te falar quais são os melhores iPhones para você comprar. E já adianto que o link de compra vai estar aqui na descrição, caso você decida comprar algum, beleza? E também vale destacar que aqui na descrição tem um link do nosso canal de ofertas, onde nós estamos acompanhando o preço de vários iPhones de perto. Na hora que tem promoção, a gente posta por lá. E o primeiro iPhone para você comprar, e que muita gente está procurando esse iPhone. Estou falando do iPhone 13. Galera, esse iPhone vem sendo bastante procurado, porque está sendo um ótimo custo-benefício. E na Black passada, o que fez muito sucesso foi o iPhone 12. E nessa Black vai ser o nosso querido iPhone 13. Normalmente, o iPhone 13 está custando em torno de R$3.500, R$3.600. Só que agora, já é antes da Black, a gente já viu ele custando R$3.200. Então, durante a Black, acredito que ele vai chegar a R$2.999. Então, a gente vai ver aí essa promoção, acredito que sim, utilizando cupons, promoções ali, principalmente no mercado livre. Então, por esse valor, vai compensar bastante por tudo que ele entrega. Tem a litera de 6.1 polegadas. O processador A15 Bionic, né? É um dispositivo bem interessante. É um iPhone bem interessante já para quem quer trocar de iPhone, pegar o primeiro iPhone. Então, o iPhone 13 vai ser um ótimo custo-benefício, vai ser uma ótima pedida. E o link de compra vai estar na descrição. O segundo celular é o iPhone 14, que é claro, traz algumas pequenas melhorias em relação ao iPhone 13. Traz o mesmo processador, tá? E ele custa atualmente cerca de R$4.000, né? R$3.900, R$4.000. E durante a Black, acredito que ele vai chegar a R$3.499 ou R$3.599. Então, vai estar compensando bastante para quem já quer pegar um iPhone mais recente. E é claro, o link vai estar na descrição. Ah, mas eu quero um iPhone maior. Então, o terceiro é o iPhone 14 Plus, que já tem uma tela, ao invés de ser 6.1, né? É de 6.7, é uma tela já bem maior, né? É um iPhone que já te dá aí uma percepção de iPhone mais premium pelo tamanho, né? E no caso, mas é a mesma coisa, tá? O visual, a mesma coisa do 14, do 13. Então, o visual é o mesmo. E traz ali, no caso, o A15 Bionic também. Então, ele está custando em torno de R$4.100, tá? R$4.200. E a gente já está vendo promoção ali custando em torno de R$4.000, tá? E durante a Black, acredito que ele vai chegar a uns R$3.799, né? R$3.699. Pode acontecer, beleza? Vai estar valendo super a pena. E o link de compra na descrição. E em quarto lugar, iPhone 15. É um aparelho, é um iPhone que está sendo bastante procurado. Ele está custando em torno de R$4.300, R$4.400, R$4.500, né? E a versão 256 é acima de R$5.000, né? A versão de 128, acredito que vai chegar a uns R$3.999 durante a Black Friday. Talvez não, mas acredito que sim, tá? Já a versão 256, acredito que ele chegue ali a uns R$4.000, R$4.999. Então, é um iPhone mais recente. Está vendendo bastante. A galera está procurando bastante. Então, vai valer super a pena pegar ele durante a Black Friday. Então, o link de compra na descrição. E para você não perder nenhuma promoção dos iPhones, É só, então, entrar no nosso canal de ofertas que o link vai estar na descrição. E é isso, galera. Tem os novos iPhones aí 16, mas já está um pouco mais alto o valor. Então, já não está tão custo-benefício assim, tá? E tem os 16 Pro, Pro Max e já estão um preço bem elevado também. Então, resolvi não colocar essas versões Pro e Pro Max aqui, porque já são aparelhos mais caros, tá? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até mais.